Eu conversei com o Carlos Henrique antes do jogo, ele disse que pediu pra vocês se divertirem. E logo no comecinho do jogo a Jéssica fez 1x0 e quando você foi bater a falta, em vez de você dar um porradão, você deu um toquinho por cima, era isso que ele queria mesmo, né? É sim, o professor Carlos sempre fala isso pra gente se divertir, que é o importante. E na hora que dá a falta ali, a goleira adiantou, e aí eu dei de cobertura. Habilidade ganhando a força, né, Thay? Parabéns pelo jogo, obrigado. Redinei, com você.